Pessoal, estamos aqui, turma da gameleira, para dar algumas explicações para essa turma toda que tem ligado, me pedindo orientação sobre o garimpo, como produzir turmalina. A turmalina é uma pedra lindrosa para produzir, porque cada região ela produz de uma forma. Aqui nós estamos na Lava do Chiá, no turma da gameleira, e eu quero mostrar para vocês aqui uma frente, essa frente que a gente está nela, que essa semana produziu algumas conzitas. E essa linha é uma linha que anda junto com a linha aqui com a turmalina, e ela produz a conzita, a turmalina e a morganida junto. Então aqui os elementos que precisa ter numa linha de pedra aqui para produzir é o sabonete, o sabonete, a albita, essa albita azulada, esse óxido de ferro, essa canga amarela aqui, também o cristal, a louça, a pedra louça amarela, esses lítico verde, igual está aqui, lítico verde, e canga de mica, com as beiradinhas aqui, cor de rosa, que eles falam, mica rosa, borrão, igual tem esse, tem esse aqui em cima, dá uma amostra bem mostrada aí, está dando para filmar bem, né, azul, indicando a cor que a turmalina vai produzir aqui, e essa linha, afasta um pouquinho, aqui eu jogo esse sal queimado, está vendo? É uma linha que está forte, o pessoal fala, essa linha está forte. Às vezes quando a linha fica forte, não é bom para produzir turmalina boa, está meio forte demais. Porém, ela é forte dessa forma aqui, ela produziu um bom calderão de cozita, cozita, condicita, idenita, coxenita, cristal com morganita, gravação de morganita, inclusão da matriz. Então é isso aí, quando a linha está dessa forma, igual aqui já é o fundo de um calderão, tem esse sal, que a gente fala sal, esse monte de carocinho de cristal, como vocês estão vendo aqui, e aí ele vem separando a linha, isso aqui tudo é a linha de turmalina, óxido de ferro, sabonete, peda louça, como vocês estão vendo aqui. A gente segue essa composição, e aqui ela está formando para dar outro calderão. Pode soltar para frente aqui, uns dois metros, três metros, ou talvez até um metro. Aqui em cima está borrado também, né, o borrão aqui da turmalina. Então são os pequenos detalhes que a gente vai seguir dentro da terra para estar produzindo pedra. Tá bom, gente? Então é isso aí. E obrigado o pessoal que tem ligado, que tem pedido a gente informação. E no mais, um grande abraço para todo mundo. Isso aí são as pedras louça, o sal, as cabeças de macaco, as pedras ferro, né, que o pessoal fica perguntando o que é que precisa. Então isso aqui é o que a gente chama de forma satélite. Tudo o que precisa para produzir a turmalina está aqui nessa linha. Em outras regiões do Brasil, às vezes não precisa de tanto elemento para produzir. Mas aqui na nossa região produz a turmalina com zita, morganita, nessa base. Beleza? Um grande abraço aí do pastor Gilberto. Semana que vem vamos tirar mais um negócio aí. Um abraço. Fechou? Fechou. Fechou não.